Olá, boa tarde, boa tarde a todos e todas e todas aqui da TV 247. Eu sou Daphne Ashton e hoje tenho aqui para compor comigo essa bancada, meu querido amigo jornalista Marcelo Auler. E hoje, gente, a gente está aqui nesse horário do André Constantini, do Papo Reto com o André Constantini, sempre às segundas-feiras, às duas horas da tarde. O André hoje está em viagem, voltando para o Rio de Janeiro, então a gente resolveu trazer aqui a pauta mais quente, que é a instauração da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. CPMI essa que o Marcelo cobre e vai cobrir muito bem, ele que vai viajar para Brasília agora, a partir do mês que vem, no início do mês que vem, para acompanhar de perto tudo que vai acontecer nessa CPMI. Então, hoje eu consegui a entrevista com o Lindbergh Faria, o Lindbergh vai entrar um pouquinho atrasado, ele já avisou, mas enquanto isso a gente vai fazendo um esquenta aqui, trazendo as notícias que estão saindo a respeito da própria CPMI, né? Está pipocando notícia o tempo todo. Antes de passar aqui para o Marcelo, já fazer a introdução dele, queria agradecer a Priscila Assunção, perguntando se não vai ter André, não, hoje a gente vai estar entrevistando aqui o Lindbergh, a Iris Lene Rocha, que está aqui com a gente, bem-vinda Iris Lene, Marcelo Santos Mendes, meu querido Marcelo, beijo para você, Helena também está aqui, o perfil Bozo é Ladrão, é exatamente, ele está pedindo para eu fazer uma pergunta aqui para o Lindbergh a respeito da Prefeitura de Nova Iguaçu. Vou fazer sua pergunta, pode deixar assim que o Lindbergh chegar, né? Então, vou pedir para o pessoal compartilhar essa live, tá? Deixar o like aí, dar um oi aqui para a minha prima, Alda Vital Brasil, que está lá no Facebook. Quem estiver no Facebook, passe para o YouTube, muito importante, Clarice Minha Esperançar, está aqui também, Maria Judite Moraes. Então, gente, vamos chegando aqui no YouTube, que aqui o YouTube é mais tranquilo da gente controlar aqui as pessoas que ficam aqui, enfim, com palavras de ódio, a gente tem mais controle aqui no YouTube. O perfil Belbrás, olá, Daphne, Marcelo e comunidade 247, que dia grandioso, grande Chico, grande presidente Lula, exatamente Belbrás, eu e Marcelo, a gente, eu estava, Marcelo, cadê você? Eu estava assistindo agora, Marcelo, a entrega do Prêmio Camões, quando o Chico começou a falar, eu caí no cholo, não aguentei. Foi a coisa mais linda do mundo, está no YouTube, né? Provavelmente vai ter corte do 247, para a gente... É manchete do 247. É manchete do 247 também, né? Então, muito lindo, né? Antes da gente entrar na CPI, o Chico Buarque dedicou o Prêmio Camões a artistas humilhados e ofendidos pelo governo Bolsonaro, a nossa manchete da TV, do site Brasil 247. Marcelo, você assistiu um pouco do discurso do Chico? Muito pouca coisa, Daphne. Assisti mais o final, mas a parte melhor foi o final, quando ele dedicou esse Prêmio a todos os artistas e pessoas da cultura, de uma maneira geral, que foram humilhados durante o governo. Ele agradeceu ao Bolsonaro por não ter sujado o diploma dele do prêmio, com a assinatura do Bolsonaro e deixado para o presidente eleito Lula assinar. Esse foi o trocadilho que ele fez lá. Lembrou muito da influência do pai dele. É. O começo do discurso dele, ele fala, ele dedica também ao pai dele, né? De quem ele herdou o amor pela língua portuguesa e pelos rios. E o amor pela esquerda, né? Porque o pai dele sempre foi da esquerda, um dos fundadores do PT. Um dos fundadores do PT. Só não teve a chance de ver o Lula voltar a ser presidente da república. E, Auler, engraçado, né? Que logo no começo também ele faz uma brincadeira, né? Porque ele estava muito emocionado. Ele falou assim, não, eu estou emocionado porque minha... Quando ele falou o nome da Carol, da Carol Proner, né? Aí ele, não, porque a minha esposa, essa manhã, ela teve que atravessar aqui, sair do hotel, atravessar a avenida e ir lá comprar uma gravata. Esta gravata aqui que eu estou utilizando. Então, ele fez uma brincadeira com a história da gravata também, né? Para tirar onda com essa direita idiota, né, gente? Porque... E com a imprensa idiota também, né? Que fica falando ali da gravata que foi comprada pela Janja porque o Lula tinha esquecido a gravata e todo mundo, uau, comprou uma gravata de grife. Que besteira, né? Como se o Lula não pudesse usar uma gravata de grife. Gente, ele só é o presidente, né? De um país que é enorme, né? E é de uma importância, assim, enorme. Então, é isso, gente. Muita gente aqui acompanhou, né? O Prêmio Camões e foi realmente, foi muito bonito o discurso do Chico e foi muito bonito também o discurso do Lula. Está sendo linda a festa, pá, né? E a gente cá está contente, né, Marcelo? Bom, Marcelo, entrando na nossa pauta, que é a instalação da CPMI, né? Que dia você está indo para a Brasília? Eu estou indo dia 8. Por que dia 8? Quarta-feira, depois de amanhã, portanto, dia 26, o Congresso vai se reunir para ler o requerimento da CPMI, né? E aí vai se decidir instalar a CPMI, porque o requerimento preenche todas as exigências. Vai entrar, então, uma negociação da formação dessa... Essa negociação já está rolando nos bastidores. Agora mesmo, você entrando na página do 247, está lá, o Renan Calheiros busca a relatoria de CPMI do terrorismo bolsonarista. Então, vai entrar toda uma negociação de quem vai compor essa comissão parlamentar mista de inquérito. Serão 16 senadores e 16 deputados efetivos, mais os suplentes. E esta divisão é feita proporcionalmente ao tamanho das bancadas partidárias ou das frentes que são criadas no Congresso. Vai ter que respeitar isso. Há uma balela de que diz que quem pede geralmente fica com a presidência ou com a relatoria. Isso é uma negociação, caso a caso. Nesse caso, é mais difícil, porque quem pede, inclusive, é um deputado do PL, e não me vem o nome agora dele, mas que é investigado pelo Supremo Tribunal pelos atos antiterroristas, pelos atos terroristas que praticou. Então, não pode deixar uma comissão na mão desse cara, nem a relatoria, nem a presidência. E é em torno disso que se dará a negociação que eu não acredito que essa negociação se resolva antes da semana que vem, da primeira semana de maio. Então, nos meus cálculos, a instalação realmente, o início dos trabalhos, se dará na segunda semana de maio. Eu, com a ajuda da comunidade, quer dizer, as pessoas estão mandando ajuda para mim, para essa viagem. Essa viagem está sendo... É uma iniciativa, Marcelo Auler, que eu vou trabalhar para o 247, mas é a comunidade que está me bancando, já me deram uma passagem, eu já estou com o hotel reservado. Quem quiser colaborar, usa meu Pix, que é... Qual é o seu Pix? Contato, arroba, marceloauler.com.br, tá? Estão pingando na conta lá, para garantir o meu pão com mortadela, como eu falo sempre. A cerveja, eu pago no meu bolso, pode deixar. Então, eu estou indo dia 8, com uma previsão inicial de ficar até 1º de junho. Fico lá até 1º de junho e, se for necessário, renovo, fico mais. Vai dar trabalho cobrir essa CPI. Sim, vai dar trabalho. Vai dar trabalho, mas vão ser momentos importantes na nossa República. Quando eu fui para lá no final do ano, fui para lá em novembro, fiquei até meados de janeiro, eu presenciei os momentos importantes. Eu presenciei o governo de transição, eu presenciei o 12 de dezembro, da janela do meu hotel, vi queimar os ônibus, vi a polícia não fazer nada. Eu presenciei, eu não estava em Brasília no dia 24 de dezembro, que eu fui passar o Natal em Goiânia, com a família amiga, mas estava por lá. E eu presenciei a posse, aquela cerimônia fantástica. E o 8 de janeiro, tanto eu quanto a Tereza, fomos para a Esplanada, em momentos diversos e separadamente. Eu fui para a Praça dos Três Poderes, fiquei mais recuado, a Tereza teve mais coragem, foi mais à frente, quase que apanhou ali também. Eu não, eu só sofri o efeito do gás lacrimogêneo. Mas esses são momentos históricos que você, como jornalista, grava na sua memória, grava na sua biografia. E acho que esse momento, como foi momento histórico também, algumas coberturas que eu fiz na CPI da pandemia, até pegar a Covid e ter que voltar para o Rio. Então, acho que vão ser momentos históricos. Vou estar lá relatando. Ainda não acertamos no 247 a transmissão, mas deverá ser ao vivo. Olha, o Lindbergh está chegando aqui. Na verdade, é o assessor dele. Assim que o deputado Lindbergh aparecer aqui, a gente traz ele. Então, Marcelo, eu coloquei o Pix aí para o pessoal que quiser colaborar com a sua ida para cobrir a CPI. Então, é contato arroba marceloauler.com.br. Assim que o Lindbergh aparecer, ele pediu mais uns 10 minutinhos. A gente puxa o deputado aqui para conversar com a gente. O Lindbergh, que foi um dos primeiros, porque, né, Marcelo? Você, desde o começo, está de olho nessa questão da CPI. Então, quando, na terça-feira passada, a extrema-direita veio com tudo, fazendo um atozinho ali com aqueles cartazinhos, né, para serem fotografados, para criar conteúdo para as mídias, para as redes sociais, né, dizendo, queremos saber o que aconteceu no dia 8, né, eles querendo trazer para eles mesmo a pauta da CPI. E aí, na quarta-feira, então, teve aquela profusão de imagem montada na CNN. Logo após, o deputado Lindbergh foi um dos primeiros a falar assim, ah, vocês querem CPI? Então, vai ter CPI, né? Então, você era uma das pessoas que defendia aqui no 247 que tivesse CPI lá no começo, que seria uma CPI dos senadores, né, uma CPI do Senado. Agora, essa CPI é uma CPI mista, né, deputados e senadores. E aí, então, você já estava de olho. Mas, de fato, realmente, né, quando foi decidido, né, que realmente foi a extrema-direita que insistiu nessa conversa de CPMI. Porque o governo, como disse aqui o deputado Rogério Correia, que foi entrevistado mais conhecido hoje por mim e pelo Joaquim, o governo estava preocupado em adiantar outras pautas, né, em fazer outras coisas, ter uma pauta positiva. Já que o STF, a Polícia Federal, já estava investigando essa questão da tentativa de golpe do dia 8, né. Enfim, a gente está aqui de olho esperando. O deputado já está aqui com a câmera ligada. Só falta ele chegar. Ele falou que ia se atrasar, né. Mas é isso, né, Marcelo? Esse atraso agora, você acha que tem prejuízo? Não, eu acho o seguinte, o Daphne, o governo errou quando não quis essa CPI do Senado, que teria um resultado muito maior, muito mais rápido, mais prático, porque formada por senadores experientes que vieram da CPI da pandemia e tinham pouquíssimos bolsonaristas. mas o governo achou que a CPI do Senado, proposta pela Soraya, senadora Soraya, iria tirar atenção dos projetos necessários à aprovação no Congresso. Quando ele recuou nisso, o Renan, inclusive, desde o início falava que não, que estava errado. O governo estava errado. Ele dizia, não, a CPI é coisa de oposição, você pode fazer uma CPI centro do governo, vai te ajudar. Quando eles deram esse recuo, o pessoal da oposição, os bolsonaristas, acharam que o governo estava com medo e começaram a procurar motivos para o medo do governo. Ah, é porque não fizeram nada. Ah, eles é que incentivaram a invadir o Palácio do Planalto. Ah, eles não barraram os ônibus que chegavam aqui. Uma balela. Porque não foi só o Palácio do Planalto. Está todo mundo vendo os filmes do Palácio do Planalto. Mas não esqueçamos, o estrago maior foi no Supremo Tribunal Federal. Lá destruíram tudo. E ainda teve estrago na Câmara dos Deputados. Não conseguiram entrar no Senado. Aí eles acharam, então, que o governo estava fugindo dessa CPI. E resolveram correr atrás. E trouxeram esse filme que alguém do GSI deve ter vazado para o jornalista do CNN. E eu não critico o jornalista. Eu critico a edição que fizeram. Não critico a divulgação do filme. Eu daria o filme também. Não editaria. Claro. E talvez procurasse outras cenas diferentes da que ele mostrou. Tem cenas muito interessantes ali. Inclusive, os bolsonaristas tentando arrombar uma caixa eletrônica. Eles não queriam só derrubar a República, queriam assaltar o banco. Eu acho que aí houve cochilo do governo, houve. Houve cochilo do general Gonçalves Dias, houve. O general Gonçalves Dias deveria ter, no dia 2 de janeiro, trocado todas as chefias do GSI. Porque sabia que o GSI do Heleno não é confiável. Não fez isso. Acreditou que isso poderia ser feito com o tempo. Foi inocente. Agora, eu não acho que ele tenha sido um traidor. Não acho. Eu acho que ele sofreu bastante com isso tudo. Agora, Marcelo, a deputada Samia Bonfim... Cadê a entrevista? A fala dela aqui, espera aí. A deputada Samia Bonfim falou... Se acham que vão tumultuar e estão enganados sobre os deputados bolsonaristas que estão tentando participar. Tem essa composição. Quem é que vai participar disso? Hoje, você até me pediu para eu perguntar, na entrevista que fiz com o Rogério Corrêa, se ele estaria presente. Daqui a pouco, a gente vai perguntar para o Lindbergh se ele vai estar presente. Mas, assim, é claro que eles vão tentar tumultuar o que puderem, porque, na verdade, eles vivem dessa narrativa da rede social. Eles vivem da manipulação da notícia. Então, como é que você está vendo... Como é que se escolhe as pessoas que vão participar da CPMI? Explica aqui para a gente. É a liderança. As lideranças que escolhem. As lideranças dos partidos. É claro que há toda uma negociação. É claro que um Renan Calheiros vai estar nessa. E acredito que o Randolfe vai estar. Embora o Randolfe, já como líder do governo, já terá direito a perguntas. Mesmo não sendo membro. Mas ele deve entrar como membro. Agora, esta questão de qual a versão que vai passar. O filme que eles puseram para queimar o general Gonçalves Dias, queima muito mais eles. Um dos motivos que eu sempre defendi... Chegou o Lindeberg. Um dos motivos que eu sempre defendi a CPMI, antes de trazer o deputado, eu vou complementar aqui, foi que, na CPMI, os militares não vão poder ficar escondidos, não vão depor na academia de polícia militar, de polícia federal, entrando de ônibus, sem ninguém vê-los entrar ou sair e sem assistir o que eles falaram. Eles vão ter que sentar na cadeira de depoente e prestar depoimento. Se explica. Transmitido pela TV do Senado e TV da Câmara. E aí eles vão aparecer. Quem são os oficiais do Exército que estavam dentro do Planalto servindo água gelada para baderneiro, para terrorista? Vamos trazer aqui o deputado Lindeberg que faria. Boa tarde, Lindeberg. Seja bem-vindo aqui à TV 247. Está nos escutando? Está sem som. Está fechado o seu microfone. Está ligado o seu microfone. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Prazer falar com vocês. Bem-vindo, deputado. Bem-vindo, deputado. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite aqui. Num momento tão importante, penso eu, porque a gente viu, eu falava aqui mais cedo com o Marcelo, quanto a extrema-direita fez manifestações ali na terça-feira antes da CNN soltar aquele vídeo manipulado, tentando ali criar uma narrativa como se o governo fosse culpado de tentar dar o golpe nele mesmo. Aquela coisa meio louca que a gente não consegue entender como é que eles fazem essa ginástica aí de narrativa. Mas eu queria... E o senhor foi um dos primeiros ali que falou, não, vocês querem CPI, então agora vai ter CPI. O que mudou, né? Olha, você sabe, Daphne, Marcelo Auler, que eu, no começo, fazia uns discursos aqui no plenário, dizendo para eles, olha, vocês não querem CPI de verdade, porque isso vai ser um tiro no pé deles. Você sabe que a posição do governo aqui, Daphne e Marcelo Auler, é uma posição compreensível de início. Eu sempre fui favorável à instalação da CPI. Tinha outros, o Jacques Wagner defendia isso também, o Renan Calheiros. Mas a posição do governo era uma posição muito razoável, porque o governo tem que governar, tem que entregar, tem que votar a reforma tributária, tem que votar a medida provisória do Bolsa Família, do Minha Casa Minha Vida. Então o governo tinha, primeiro, a preocupação de perder um pouco o foco. Segundo, diferente da CPI e da Covid, agora está tendo uma investigação séria conduzida pelo Supremo Tribunal Federal. Inclusive hoje, encerra aquele julgamento que vai transformar mais de 100 golpistas em réus. Mas o fato é que, dadas as circunstâncias de tudo, vindo à CPI agora, eu continuo com a mesma tese de antes. Vai ser um tiro no pé dos bolsonaristas, porque não tem narrativa possível que passe por cima da verdade. E a verdade, o objetivo, é que foram eles. Foram eles, as bases bolsonaristas que deram aquele golpe, aquela tentativa de golpe no dia 8 de janeiro. E acho que aqui a gente vai conseguir dar mais visibilidade para os financiadores do golpe. A gente vai caçar deputados, eu estou convencido, que tem três deputados participando daquelas invasões de 8 de janeiro. Isso é inaceitável. E vamos atrás do elo com o autor intelectual, que todos nós sabemos, que se chama... Oi? Eu acho que o elo frágil deles é o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, então secretário de Segurança do Distrito Federal, que está preso. Algumas pessoas chegam a falar na hipótese de delação premiada por parte do Anderson Torres. Agora, eu acho que a participação do Bolsonaro, a conexão é via Anderson Torres. Anderson Torres esteve nos Estados Unidos poucos dias antes do dia 8 de janeiro. No dia 6 de janeiro, Marcelo Aula, você que é jornalista, investigativo aí, ele teve um encontro com o general que comandava o comando militar do Planalto, dia 6 de janeiro, de forma que eu acho que vai aparecer muita coisa e eu digo uma coisa, Daphne, eu, quando participo de debates com os bolsonaristas, ele diz que, olha, se alguém se omitiu, que seja responsabilizado. Agora, a gente sabe que vocês, vocês promoveram aquela tentativa de golpe, e eu acho que vai pegar muita colaboração de militares. Aquela gravação ali do GDias, vocês viram aí, não é? É isso que eu queria falar. São 10 militares que aparecem ali, identificados. Eles não imaginavam que eles iam aparecer no filme e serem identificados. Desses 10, 7 atuaram como segurança de Bolsonaro. Em vários momentos, pessoas que tinham ligação com o Bolsonaro. Então, eu acho que a gente vai ter isso. São financiadores, o papel dos parlamentares, quem bancou aquilo tudo e o autor intelectual. Eu não tenho dúvida de dizer aqui a vocês, só que a gente vai ter que provar isso na CPI, através dessas ligações, que o Jair Messias Bolsonaro foi o autor intelectual dessa coisa toda. Tanto é que vai depor, quarta-feira, né? Vocês estão sabendo? Ele vai depor novamente na Polícia Federal. Agora não é mais as joias. O depoimento passado foi sobre as joias. E agora é sobre 8 de janeiro. E o depoimento do Anderson Torres foi adiado. porque queria saber como é que está a expectativa para esse depoimento também e como é que ele entra nesse cenário da CPI. Eu acho que um dos primeiros pedidos... Claro que a composição não está fechada a nossa na CPI, mas acho que um dos primeiros pedidos nossos tem que ser para convocar o ex-ministro Anderson Torres. O general Heleno tem que ser chamado. Tem que ser chamado muita gente. Então, dependendo ainda, quarta-feira, a CPI, o pedido de CPI vai ser lido na sessão do Congresso Nacional de quarta-feira. Aí, a partir de quarta-feira, começa a montagem da comissão parlamentar de inquérito. Eu vi agora que o PL indicou já os seus nomes, se antecipou, colocou o deputado Eduardo Bolsonaro, o deputado Ramagem e esse deputado André Fernandes. Na nossa opinião, esse André Fernandes não pode participar dessa CPI, porque ele é investigado pelo Supremo Tribunal Federal sobre o dia 8 de janeiro. Não sei se vocês lembram, ele fez uma convocação no dia 6, chamando todo mundo para participar do dia 8. e, no dia 8, ele postou uma foto do armário do Alexandre Moraes quebrado depois do ataque ao Supremo. E ele fazia um deboche embaixo, quem ri por... Ele estava lá? Ele estava lá? Olha, eu sei que duas deputadas estavam. O André Fernandes eu não sei te dizer, mas as duas deputadas, é uma do Amapá, que tem origem divina, que é a Silvia, que caiu, e a Clarissa Tess. Essas duas estavam no ato. Essa eu tenho certeza. E tem imagens no ato dizendo que o povo tomou o poder, agora sim. O Lindbergh está travando, né? Lindbergh, você deu uma travadinha. Tem a pergunta aqui do Antônio Ribeiro. O general Heleno será convocado a depor? Se não for em acordo, diz aqui o nosso internauta. Sem sombra de dúvidas. Eles vão querer chamar o G. Dias e a gente vai querer chamar o general Heleno. Ele estava ali. Aquela era a equipe dele. A maior parte da equipe dele tinha permanecido. Nós estávamos ainda na primeira semana do governo. Você sabe que eu lá atrás sempre dizia, gente, o primeiro dia no Palácio Planal tem que demitir todo mundo. E era para ter feito isso, né, Auler? Eu falei isso há pouco. Antes de você entrar, eu falei isso. se o G. Dias cometeu algum erro foi não ter pelo menos mudado as chefias todas do GSI no dia 2. Claro, não dá para confiar nesse negócio. Não dá para ter... É porque essa turma de militares tem corpo ali, o espírito de corpo muito alto. Não pode ser assim. Eu acho que teve um problema também ali de comunicação do G. Dias que o presidente Lula queria ver as imagens e disseram a ele que não tinha aquelas imagens. Aí eu não sei dizer se foi alguém debaixo do GSI, subjetivo, mas foi essa informação que chegou ao presidente da República. Porque o Lula foi o primeiro a dizer dia 12 de janeiro numa entrevista coletiva com a imprensa aqui em Brasília que tinha certeza que tinham aberto as portas para os golpistas entrarem no Palácio Planalto. Foi isso que ele disse e foi isso que houve. Então eu, sinceramente, nós vamos lá se alguém se omitiu tem que ser responsabilizado, mas vai ter muita gente que colaborou ali no Palácio do Planalto. A começar, eu estranho muito o comandante do Comando Militar do Planalto. Se reuniu dois dias antes com Anderson Torres, dois dias antes, dia 6 de janeiro. E a gente viu aquelas imagens, a idade de gente ali do Comando Militar do Planalto, na verdade, protegendo os golpistas, os invasores. Eu acho que vai ter um material muito grande que vai surgir com a CPI. Já tem muita coisa apurada pelo Supremo, pelo Alexandre Moraes. O fato dele convocar Bolsonaro para depor é porque pode ter aparecido ali alguma conexão que envolva diretamente o Bolsonaro. O fato é que eu digo aqui uma coisa a vocês. eu considero impossível eles ganharem essa narrativa de uma CPI como essa. A gente não menospreza o jogo sujo deles, mas é impossível porque tem a verdade, tem os fatos, foram eles. Isso aqui não tem como virar um jogo desse, entende? Fala, fala, Daphne. Pode falar, Marcelo. Não, fala. Fala, fala você. Por exemplo, você falou que não tem como virar. a gente sabe, claro, que durante a CPI da Covid, a imprensa corporativa, a imprensa comercial, ela de alguma forma ali deu visibilidade àquela CPI. Como é que você acha que a imprensa agora, por mais que ela seja, digamos assim, opositora do Bolsonaro, mas ela está no sentido também de fazer oposição ao governo Lula? Como é que você acha que vai ser essa visibilidade dessa próxima CPI aí? Olha, eu acho que, na verdade, nesse aspecto, nesse aspecto em particular, você pode reconstituir, de fato, uma frente mais ampla, democrática, dos que... Porque o debate vai ser oito de janeiro, entendeu? É um debate que eu acho que pode ser bom para a gente nesse sentido. E isola a turma do Bolsonaro. nós estamos tendo muitas... Congelou. Pessoal, eu peço perdão aqui por esse... Voltou? Voltou. Não, congela um pouquinho e volta. É só eu ter um pouquinho de paciência que volta. É, você vê que nos temas econômicos, essa mídia tradicional sempre gosta de apertar o nosso governo, questionar o Lula. nesse aspecto em si, de oito de janeiro, eu acho que a gente está do nosso lado com a verdade, né? E eu acho que vai se reconstituir, de certa forma, nesse aspecto, uma frente mais ampla dos que defendem a democracia contra a violência da extrema-direita, viu? Mas, Lindeberg, na verdade, a apuração disso, você disse que já será beneficiada pelo Supremo, eu acho até que será beneficiada também pelos relatos da CPI, da Câmara Legislativa, lá que o Chico Vigilante está presidindo, mas a apuração desses fatos tem que ser lá atrás, tem que começar desde o acampamento, o porquê que aquele acampamento foi mantido na porta do QG, com garantia do Exército. tem que envolver provavelmente a esposa do general me esqueceu, aquele general todo poderoso que pressionou... Braga Neto. Não, não, não. Pressionou o Supremo contra... Heleno. Não. General Vilas Boas aí. Vilas Boas. Vilas Boas. Aí foi na prisão do Lula. É, mas a esposa dele alimentou, visitava o acampamento. A mulher do Vilas Boas estava lá, ele no carro. Como é que pode um acampamento desse? A gente ficava se perguntando, não precisava nem ser do MST, se fossem professores públicos na porta do QG pressionando por alguma coisa, iam levar paulada. Na hora. Então, a CPI vai ter que ir bem lá atrás. Falar de 12 de dezembro, falar de 20 de dezembro, da ameaça do caminhão-tanque lá a explodir, vai... É um acampo muito mais amplo, certo? Não, eu não tenho dúvidas. Veja bem. 8 de janeiro foi o dia da tentativa do golpe. Numa CPI como essa, você tem que pegar desde o começo. Você tem que pegar se você tem a minuta do golpe, você tem os atos que antecederam o processo eleitoral Bolsonaro tentando atacar o sistema eleitoral. Eu acho que entra tudo isso. E você fala uma data importante, 12 de dezembro, que foi a data de diplomação do Lula, onde teve aquele quebra-quebra generalizado aqui e que ninguém foi preso também. Isso foi no dia 12 de dezembro. Depois do caminhão, ameaça de explosão de uma bomba no aeroporto. Entra tudo isso, viu, Marcelo Lula. Na verdade, esse vai ser o primeiro debate da comissão. Definir o foco que é. Eu participei de um debate hoje com o coronel capitão Augusto, hoje aqui. E eles diziam que os fatos do dia 8, aquilo ali, não precisa investigar mais pela CPI, ação, aqueles atos violentos, porque já está sendo investigado pelo Supremo. A gente só quer investigar as omissões. Eu digo, isso aqui é brincadeira, imagina. Então vai ter um debate interno ali no começo sobre o foco e a gente vai querer pegar todo esse período porque tem a preparação do dia 8 de janeiro. Foi todo um processo estimulado pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo então presidente da República. Congelou de novo. Lá de ser eleitor. Vai. Fala, continua. Foi todo um processo. Parou aí. Bolsonaro não reconheceu o resultado das eleições. A gente lembra daquela ocupação de pistas, fechamento de rodovias, com a Polícia Rodoviária Federal de braços cruzados. Então é tudo isso que a gente vai ter que investigar, viu? Eu estou falando aqui, eu ainda não sei se vou participar dessa CPI. Eu sei que lá no Senado, Daphne, lá no Senado está uma animação grande porque o Randolfe, Renan Calheiros, Omar Aziz, Cid Gomes, Humberto Costa, Rogério Carvalho, é uma turma muito experimentada que está se preparando para participar da CPI. Nós vamos ter maioria na CPI, viu? Vamos ter maioria. É uma próxima pergunta, não é, Marcelo? É, eu acho que essa composição... Você sabe que eu estou indo para aí por causa da CPMI, não é? Com a ajuda da comunidade, eu vou me mudar para Brasília no meio de junho e vou estar aí. Então já estou com a passagem tirada e a hospedagem feita. Agora vamos ver se eu vou conseguir a ajuda da comunidade. A comunidade 247 está ajudando a me levar para aí. Mas como é que vai se dar essa composição? Embora os partidos governistas não tenham a maioria total no Congresso. Explica para o nosso Telenauta como é que é esta negociação que eu acho que deve ocorrer nos próximos dez dias. É, deixa eu te falar. Primeiro, dizer que vai ser muito bom tua vinda aqui, né? Você, jornalista investe, você, do jeito que vai juntando pontas, eu mesmo vou querer conversar muito contigo que você vai conseguir ajudar muito no processo aqui. Agora, como é que é? A CPI, o que nos favorece em correlação de forças é porque ela não é CPI, CPMI, é uma CPI mista, né? Tem Câmara e Senado. Se fosse só da Câmara, era mais complicado para a gente. Mas como tem Senado, vão ser 32 membros, 16 senadores, 16 deputados. O bloco, lá no Senado, o maior bloco que vai indicar seis membros é o bloco liderado pelo MDB, que tem um conjunto de partidos aí e que o líder é Eduardo Braga. É o bloco do Renan e do Eduardo Braga. Esse aí indica seis, tá? Que é muito bom para a gente. O segundo bloco no Senado é o bloco do PT. O PT tem um bloco com o PSB de bola e com o PSD de dado. Só que o PSD de dado no Senado é o Talencar, o Masiz, é um PSD nosso. Aqui já são cinco. Isso aqui dá 11. Você veja, na correlação do Senado, nós vamos ter 11, e o PL vai ter três e a PP Republicanos, dois. Então, eu poderia dizer para vocês que no Senado dá 11 a 5. Na Câmara, o maior bloco é o bloco do Lira, que tem cinco deputados. É liderado pelo PSB. Essa maluquice, PSB e PDT estão nesse bloco. Esse bloco aí, dos cinco, tem tendência de ser rachado, a gente ficar com dois ou três. Entendeu? O outro bloco, bloco de quatro, é um bloco que tem o MDB, o PSD e Republicanos. Só que o líder do MDB é Esnaldo Bulhões, que também é muito próximo do Renan, de Alagoas. Aí o PL tem três, o PT dois, o PSOL um, e tem um que fica faltando aí, que é o rodízio de pequenos partidos. Então, as contas aqui, a gente fica com algo em torno de vinte deputados, de vinte membros, entre deputados e senadores. No total de trinta e dois? No total de trinta e dois. Vinte membros. Nessa comissão, a gente não é nem tão dependente do Lira, do peso do Lira, porque o Lira tem um peso grande na Câmara, mas você veja que o bloco dele é menor que o bloco do Renan, no Senado. Então, o fato de ser uma comissão mista de deputados e senadores é algo que nos ajuda muito, porque, politicamente, a casa nossa está mais arrumada no Senado. Muito bom. O deputado travou novamente? Não. Já destravou. Tem essa matéria aqui que dá conta que o Renan Calheiro está buscando a relatoria. Já é certo isso? qual é a perspectiva disso acontecer realmente? Olha, eu acho que seria um nome ótimo. Inclusive, foi relator da CPI da Covid, mas eu vi aqui o pessoal do Lira colocando o nome de um deputado que chama Fufuca. É um deputado do PT do Maranhão, se eu não me engano. Então, vai ter essa disputa entre o Senado. O fato é que um tem a presidência e o outro tem a relatoria. Esse é o acordo que costuma acontecer nas CPMI. Na CPMI. Mas quem escolhe o relator é o presidente. Então, na verdade, isso vai ter que ser acordado. Vai ter que ser acordado nas duas casas. Essa é a negociação que demora ainda. Uns 10 dias. Essa é a negociação que demora. Então, vai ser lido na próxima quarta-feira no Congresso. E aí, os partidos... Não indica a negociação para presidente e relator. Para mim, um relator ser do Senado é muito bom. Fala, Marcelo. Não, eu ia fazer uma pergunta, já mudando um pouco de assunto, porque o deputado falou sobre a participação dos militares. A gente sabe, está claro ali, que, por exemplo, a APM não fez esforço nenhum para conter os golpistas. E o Ricardo Capelli, que agora é o ministro interino lá do GSI, apontou ali que vai buscar na investigação também a participação do Heleno, do Braga Neto, do Eduardo Ramos. Eu queria saber se, finalmente, no Brasil, de 2023, os militares vão ser responsabilizados por alguma coisa. porque, desde a ditadura, a gente vê que, na verdade, existe uma política sempre de tentar apaziguar. E, aliás, foi um dos erros talvez cometidos no comecinho do governo, antes do dia 8, que o Marcelo já apontou. Qual é a expectativa para essa questão do sem anistia que o povo tanto cobra, deputado? Olha, eu não tenho dúvida de dizer, eu não tenho dúvida de dizer que uma CPMI como essa não tem jeito de não investigar militares. Inclusive, tem uma decisão do ministro Alexandre Moraes, uma decisão muito boa, viu, pessoal? Diz o seguinte, que o Supremo vai julgar militares que estejam envolvidos em 8 de janeiro. Não sei se vocês viram, se assistiram o filme Argentina, 1985. todos assistimos. Todos assistimos. Você veja ali que o debate todo ali era uma coisa que não aconteceu aqui, que era justamente para a Suprema Corte poder julgar os militares. Essa decisão do ministro Alexandre Moraes eu acho uma decisão muito importante, porque nós estamos aqui construindo um novo entendimento da Suprema Corte, porque tem cabeça em alguns militares dizendo que não pode, o Supremo não pode, ele tem que ser julgado pela justiça militar. Não, isso aqui é um crime comum, tem que ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa decisão do ministro Alexandre Moraes eu acho que pouca gente notou a importância que ela tem, tá? Eu acho que quebra quebra paradigmas nesse sentido e abre um caminho novo. E nós da CPM vamos do mesmo jeito, vamos atrás, vamos chamar, eu estou você sabe que ainda não escolhemos os nomes aqui dos participantes dos deputados, mas eu já estou meio que estou querendo estar participando dessa CPI porque eu acho que é muito importante e a gente já tem muita informação. Você sabe que o Capelli Capelli Marcelo Lola eu não sei se vocês sabem que foi o nosso interventor aqui e agora está no GSI ele me substituiu na presidência da Uni aí você não sabia ele foi presidente da Uni eu fui presidente depois foi o Fernando o Orlando e depois o Capelli é da minha geração ele foi chegou a ser meu secretário lá em Nova Iguaçu e é um sujeito com capacidade de gestão muito boa e é muito ativo ele me contando o que teve que fazer aquela noite do dia 8 de janeiro quando ele assumiu a intervenção da Secretaria de Segurança contando ele chegando na frente do acampamento com a Polícia Militar e na verdade ali teve uma postura do Exército de impedir que a Polícia Militar prendesse esses fatos vão vir à tona com essa CPI com certeza e você tem razão Marcelo olha quando fala da proteção àqueles acampamentos desde lá de trás aquilo o ministro Flávio Dino foi muito feliz com isso eram incubadoras foram incubadoras dessa tentativa de golpe que a gente viveu então eu acho que o Capelli viveu muito aquilo vai ser a hora da gente conversar com muita gente que viveu aquele dia 8 de janeiro o período anterior tem muita informação viu tem muita coisa no inquérito do Alexandre Moraes também então eu acho que se a CPI essa CPI o que ela vai conseguir dar é trazer mais luz para esses fatos é por isso que eu sempre achei que na hora H os bolsonaristas iam querer recuar da CPI eu sei que tem muita gente deles que a gente conversa aqui na Câmara que está considerando que foi um erro deles pode colocar eles na defensiva de novo o que eu acho é que a gente vai ter que escolher uma turma que vá para o combate viu que vá para o combate em frente eu por exemplo acho que o Janones tinha que estar numa CPI dessa aqui é um cara que podia contribuir contribuir nas redes nem que seja numa acho fundamental eu também acho botar gente com experiência em combate que não tenha não tenha medo do enfrentamento eu vou ter que deixar vocês que eu estou aqui em Brasília vou ter que ir para a Câmara agora hoje é segunda-feira mas tem muita articulação para a gente fazer para essa semana pois é eu estou chegando aí na outra semana agora o Capelli deu uma entrevista até para a gente aqui no 247 ao vivo no sábado de manhã ele está pisando em ovos também está fazendo um jogo diplomático ele não pode sair atropelando como vocês parlamentares ele está lá fazendo um quadro do GSI eu queria saber qual é a sua posição e a posição que você nota ser do PT com relação a esse futuro do GSI da BIM da inteligência depois há um recado aqui do nosso querido João Pedro te mandando lá da Bahia mandando um monte de abraços para você mandando um monte de abraços eu adoro o João Pedro tá eu queria saber como é que você vê esse quadro GSI a BIM inteligência da presidência da república Marcelo eu não estou tão por dentro do debate do que está acontecendo lá no palácio nesse tema é claro que a gente vai se atualizar esses dias aqui agora eu mesmo tenho algumas conversas para fazer o que eu acho é que a gente tem que tem que diminuir o peso porque de fato tem uma contaminação nessa cúpula militar pelo bolsonarismo de forma muito forte muito intensa entendeu eu acho que a gente essa saída transitória do capelli aí talvez seja o melhor caminho caminho de colocar civil no comando da inteligência entendeu o presidente Lula já não estava confiando GSI você veja que a segurança dele geralmente do presidente da república era feito pelo gabinete de segurança institucional ele já tinha transferido para a polícia federal era o Andrei o delegado diretor-geral da polícia federal que organizava aquilo lá já não tinha confiança então eu não sei qual é a melhor saída para o órgão tem uma medida provisória agora que vai ser votada foi a primeira medida provisória do governo de estruturação dos ministérios nós temos aí uma chance de definir um pouco o rumo da GSI na hora de votar essa medida provisória tá pessoal um abraço Obrigado Líder agradecer você falou que ia ficar 20 minutos ficou meia hora com a gente muito obrigada mesmo e eu espero que vocês consigam aí através dessa CPI fazer uma ligação do Bolsonaro como responsável direto desses atos golpistas e que isso culmine não só na impossibilidade dele se eleger novamente mas também como quem sabe né até a prisão dele mas muito obrigada Marcelo eu que agradeço beijo Défilo obrigada grande abraço Lidberg até Brasília bom vamos lá nós Marcelo legal né falou um monte de coisa importante estava aqui anotando as coisas que ele falava porque depois a gente vai até trazer como matéria da do site né do bloco Brasil 247 principalmente como é que se compõe né esse cinco daqui quatro dali o grupo de acolá e ele mostrando porque que o governo terá maioria nessa CPI a tendência é ter maioria acho que isso é uma informação muito importante pra que ele passou aqui agora vamos ver como é que vai se dar essa composição porque isso a teoria é uma na prática é muito difícil é um jogo de poder ali todo mundo sabe que a relatoria é importante nessa hora mas a presidência também pode ser importante o Omar Aziz na presidência da CPI da pandemia foi fundamental exato a minha próxima pergunta pra ele seria o que pode dar errado né nessa composição né porque ele falou que temos uma certa folga né de 32 nós segundo ele temos 20 né é bastante é um número razoável acho muito otimismo que é pra nós você acha acho muito otimismo mas espero que ele tenha de certo vamos ver eu vou tentar acompanhar vou tentar buscar outras conversas porque tem gente que tá nessa negociação que tá em Lisboa na viagem com o presidente essa conversa tá sendo rolando no avião e lá em Lisboa vamos esperar a volta do Lula também porque virão sinalizações também com essa volta exatamente não e é interessante isso né porque foi o que falou o Rogério Corrê e que o repetiu o Lindbergh Faria né que desde o começo não se entrou nesse jogo de fazer a CPI que no começo era CPI não era CPMI porque era do Senado porque tem tanta coisa a ser feita né e acaba que divide as funções né você agora falou ah eles estão na viagem com o Lula e não estão aqui negociando essa composição né então assim o governo perde tempo na verdade de ficar se defendendo do negócio que não poderia de maneira alguma tá sendo usado pra atacar o governo muito pelo contrário né é aquela história quer dizer que o governo resolveu botar bomba no aeroporto resolveu chamar um monte de bandido com a camisa do Bolsonaro pra quebrar tudo pra dizer que sofreu uma agressão mas na verdade era quem tava manipulando era o próprio governo isso não para de pé né inclusive o Lindbergh ele é otimista de falar assim gente a verdade vai vir à tona né mas em se tratando dessa extrema direita brasileira a gente espera qualquer coisa né pois é vamos ver como é que vai ser eu tô confiante eu tenho um comentário que eu não sei uma nossa telenauta e se ela achou o cara preguiçoso eu não entendi de quem ela tá falando também não Paulo Simone Paulo Simone às vezes a pessoa fala aqui e a gente às vezes inclusive as pessoas assistem atrasado algum algum vídeo aqui comenta então não tem a ver exatamente com o que nós estamos falando mas enfim é isso eu vou agradecer aqui a Sandra Andrade que tá me dizendo que mandou agora uma pequena contribuição pra minha viagem agradecer a todos que estão mandando podendo contribuir pra viagem tô colocando aqui novamente Marcelo o Pix tá o Pix do Marcelo Auler para ajudá-lo a ir lá cobrir a CPI do dia 8 de janeiro é o contato arroba marcelo auler ponto com ponto BR então vai a gente vai tentar fazer exatamente como a gente fazer durante a CPI da Covid né o Marcelo vai estar lá e a gente vai transmitir aqui na TV 247 e ele vai poder lá de dentro da CPI tá perguntando pra um pra outro tentando entrevistar trazer entrevistas aqui no calor assim da CPI né Marcelo pois é eu quero até agradecer ao Alberto Lopes Rangel Moreira que já me facilitou com as milhagens dele a passagem pra eu chegar lá então é muito legal essa comunidade né essa comunidade tá ajudando de toda qualquer forma maravilha agora ficou faltando falar mas também não era o objetivo a questão da da candidatura do Lindbergh e a prefeitura de Nova Iguaçu eu não sei peço desculpas né acabou que ficou fora aqui da nossa pauta e a gente acabou esquecendo ô Marcelo deixa eu colocar aqui um vídeo que tá na nossa matéria tá aqui na nossa matéria do 247 do blog e é um vídeo da tropa do GSI tá tá na matéria então olha aqui olha essa matéria tá dizendo assim tropa do GSI descansa rir mexe no celular durante invasão golpista em 8 de janeiro é um perfil do Twitter e tá aqui ó eles não estavam nem aí gente eles não estavam nem aí né e aí quando a gente vê isso a gente pensa assim nossa vai ter muita coisa realmente não sei se tá dando pra vocês verem daí mas a gente vai ter muita coisa pra pra esclarecer nessa CPMI né quando a gente vê um vídeo desse assim tudo sendo quebrado e os caras lá na maior tranquilidade sem se 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 mexer né sem se se mexer enfim pois é mas isso é o que eles vão se dar mal porque com esse vídeo eles vão ser chamados e vão ter que explicar o que que eles queriam ficar ali batendo papo isso compromete a eles é por isso que eu concordo com Lindbergh que esta CPMI que eles tanto a direita sempre defendeu principalmente os mais loucos os mais bolsonaristas será um tiro no pé deles tá olha o Marcelo está dizendo que vai mandar sua cerveja favorita lá pra Brasília pra você tá tá bom tá certo ele sabe qual é a minha cerveja favorita ele sabe é o Marcelo nosso amigo tá bom é que ele ele não entende que eu não bebo Ambev Ambev não é boa cerveja não bebe cerveja golpista Marcelo é cheio não só porque eu sei golpista porque é muito ruim é aguarda demais é exatamente tudo bem é isso Daphne é isso gente olha daqui a pouquinho a gente vai continuar aqui na nossa programação deixa eu trazer a programação pra vocês então agora às 15 horas vai ter análise econômica com Paulo Nogueira Batista Júnior tá e aí vocês aproveitem aí deixem o like compartilha essa live olha o Paulo de Tarso Lisboa tá dizendo aqui que vai fazer um depósito pro Marcelo poder ir pra Brasília então faça como o Paulo de Tarso tá aí olha pix do Marcelo é contato arroba marceloaule .com.br se quiser ajudar a TV 247 também a gente tem aqui o pix arroba brasil .com.br que já tá na ponta da língua aqui esse eu já sei de cor né e vocês também podem se tornar membro aí compartilhar essa live deixar o like é muito importante a gente vai acompanhar aqui o tempo todo né vai estar trazendo as notícias Marcelo você vai participar hoje do Boa Noite não hoje não hoje eu tenho reunião inclusive da BI a noite tá o meu dia no Boa Noite é quarta-feira mas amanhã de manhã eu participo do Bom Dia tá então vocês acompanham Boa Noite também que a gente vai trazer mais mais novidades sobre essa instalação da CPMI a gente deve estar trazendo o tempo todo aqui Marcelo muito obrigado pela muito obrigada eu que agradeço queria agradecer a todos vocês que estão aqui conosco e boa continuidade aí assistindo sempre a programação da TV 247 vou encerrar aqui Marcelo obrigado a todos um abraço bom dia depois o 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 Obrigado.